Você também tem pessoas que entram na sua rede social, no seu Instagram ou às vezes no seu direct só pra mandar aquela mensagenzinha chata, falando besteira, falando coisas que não tem nada a ver aqui comigo acontece direto, só que eu vejo que algumas pessoas levam isso muito a sério levam isso pra alma, como eu costumo falar nesse tipo de crítica e o ideal é que você absorva somente aquilo que faz sentido somente aquilo que realmente a pessoa que tá comentando pode falar algo de bom pra você tirar e aplicar na sua vida e o resto entra no seu ouvido por um lado e sai pelo outro não ligue pra pessoas tóxicas e mais importante que isso tira essas pessoas da sua vida o mais rápido possível vai lá, bloqueia e segue o seu caminho, segue a sua vida que é a melhor coisa que você faz sem se afetar com pessoas tóxicas que invadem o nosso Instagram só pra encher o saco